O presidente Lula sancionou a lei que permite auxílio financeiro a estudantes de baixa renda para que possam concluir o ensino médio e participar do Enem. Ontem o Ministério da Educação divulgou os resultados do exame de 2023. Acompanhe na reportagem de Janaína Camilo. O benefício prevê uma poupança aos estudantes de baixa renda do ensino médio que permanecerem na escola durante os três anos letivos, além de um incentivo para que o jovem possa participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O programa, que irá se chamar Pé de Meia, foi anunciado pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, ao divulgar o balanço do Enem de 2023. Terá também um incentivo para o jovem que fizer o Enem. Então isso vai ser também uma forma de estimular o jovem regulado do ensino médio que vai receber esse auxílio financeiro dos três anos do ensino médio, mas no último ano, terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor, para fazer a prova do Enem. Então também é uma forma de estimular que o jovem do terceiro ano do ensino médio faça a prova do Enem. Menos da metade dos estudantes da rede pública que concluíram o ensino médio participaram da prova. Embora considerado baixo, o índice foi melhor que anos anteriores. Dados divulgados pelo Ministério da Educação apontam um aumento em 2023 na participação de estudantes da rede pública no Enem em relação ao ano anterior, passando de 38% para mais de 46%. Hoje o Enem é considerado o principal meio de ingresso no ensino superior, válido tanto para instituições privadas como públicas. A proposta do novo programa, além de incentivar a participação no Enem, é diminuir a evasão nos últimos anos da escola. Os valores a serem depositados para cada estudante de baixa renda e os critérios de saques serão definidos de acordo com matrícula e frequência escolar e ainda precisarão de regulamentação. Após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto para a sanção do programa, o ministro da Educação explicou o novo benefício. E a poupança é exatamente para garantir a permanência deste jovem, ajudar ele a garantir a sua permanência no jovem. O presidente irá marcar o anúncio do lançamento do programa. Nós estamos elaborando o decreto presidencial que vai regulamentar a lei, que vai trazer as normas para os critérios de elegibilidade, como vai funcionar o programa. Foram mais de 4 milhões de inscritos no Enem de 2023. No entanto, somente 2 milhões e 700 mil fizeram a prova, 68% de participação. E 60 candidatos atingiram a pontuação máxima na redação. No entanto, apenas 4 alunos são da rede pública. Mais de 1 milhão dos participantes do Enem receberam resultados acima da nota de corte, ou seja, podem pedir uma vaga gratuita no ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O período de inscrição para o processo seletivo do SISU será de 22 a 25 de janeiro, com 264.360 vagas disponíveis. Com a nota do Enem, também é possível solicitar uma bolsa de estudo pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, ou um financiamento pelo FIEX. O edital do ProUni deste ano será publicado nesta quarta-feira, e a consulta a bolsas na próxima sexta-feira. As inscrições começam no próximo dia 29. Legenda Adriana Zanotto